Bom, segundo o solicitante, ele entrou em contato com a Polícia Militar por volta das 19h30, ele informou que havia deixado seu veículo Porsche Cayenne de cor prata estacionado na Avenida Rondônia por volta das 17h, quando ele foi à Academia Sinapses, quando ele retornou às 19h, ele já não localizou mais o veículo. Diante dos fatos, ele acionou a Polícia Militar, foram realizadas buscas no intuito de localizar o veículo, mas ele não foi encontrado até o momento. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência.